Homicídio no Vale do Mucuri, por isso eu chamei o Fantônio Terço. Um detento que passava o Dia das Mães em casa, ele foi morto a tiros em uma emboscada. A ação criminosa foi registrada na zona rural de Teoflotone. O Fantônio está aqui para falar sobre isso. O detalhe é que normalmente é um benefício que a lei concede àquela pessoa que está em cumprimento de pena, de acordo com o seu comportamento, seu direito alcançado e amparado pela lei que vai permitir essa progressão de regime. Ele sai para passar o Dia das Mães com a mamãe. Nesse caso aí, tragédia, né, Fantônio? Boa tarde. Boa tarde, Nicomédius. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. E também, Nicomédius, uma suspeita de um crime premeditado, porque esse cidadão estava recolhido no presídio de Teoflotone em cumprimento da sua dívida com a sociedade. E aí, no momento em que ele saiu de casa, ele foi emboscado em um beco no distrito de Mucuri, ao lado de um estabelecimento comercial. A informação é de que o cidadão foi emboscado por duas pessoas. O Leonardo Rodrigues Carvalho, de 36 anos, foi morto a tiros por duas pessoas que chegaram ao local e uma motocicleta. Ele ficou naquele tradicional beco, rua sem saída, foi assassinado e, em seguida, os suspeitos fugiram. O detalhe é que a polícia, quando recebeu as informações, foi até o local e conseguiu imagens do circuito de segurança de uma empresa, que mostram o momento em que o Leonardo, ele entra nessa rua sem saída. Também a presença de um cidadão, o Sussime, em que ele falava o tempo todo ao celular. E, coincidentemente, no mesmo lastre de tempo em que ele falava ao celular, os suspeitos, os atiradores, chegaram e praticaram o crime. Em seguida, todos fugiram. Com essas imagens, em contato com algumas testemunhas, a polícia chegou à conclusão de que esse cidadão que está sendo procurado, porque falava ao celular, ele foi identificado no boletim de ocorrência. A polícia, então, já sabe quem é esse suspeito. E há uma informação de que ele teria uma desavença com o Leonardo por conta de algum problema, possivelmente uma dívida com o tráfico de drogas. Essa é uma das suspeitas. Mas a polícia não descarta outras possibilidades. E aí, Nicolamédio, você veja a situação que você mesmo realçou. O cidadão estava recolhido no presídio, sai para passar o dia das mães, e aí a mãe tem essa notícia inesperada de ter o filho assassinado no dia dela, e a família também traumatizada com essa situação. Então, Nicolamédio, agora vamos colocar o curiol para cantar, porque o suspeito de ter articulado essa situação, o envolvimento nessa situação, já está identificado. Mas faltam ainda os dois atiradores, que podem ser do pacato distrito de Mucuri, que, aliás, completou 47 anos nesse final de semana, e também quem são essas pessoas, porque podem ser da comunidade, como podem ser de fora, de outra, pode ser de Teoflotônia, de outra cidade. Então, colocar o curiol para cantar, para ajudar a polícia a esclarecer esse crime, né, Nicolamédio? É, ô, 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 Antônio, só confere para mim o distrito de Mucuri, que pertence a qual cidade mesmo? Porque eu... É em tchotchó, né? É porque eu estou notando aqui, Antônio, hoje eu vou notar, Jairão. Hoje eu vou notar a quantidade de homicídios que a gente está falando aqui. Porque eu não me lembro, eu não me lembro de ter uma sequência tão pesada como essa, não, eu vou notar aqui. É um exercício mesmo para a gente ver se é injusto usar a expressão de arremamento de sangue, ou se é sensacionalismo, como alguns falam, né? Os homicídios estão aí acontecendo, né? Estão aí acontecendo. Estão aí acontecendo.